E foi um gol muito bonito né, já fiz um gol assim no Fluminense, parecido, e hoje eu tive a oportunidade de virar um voleio ali né, foi um gol muito bonito. E aí Ticolor, você também acha o Richarlison mais cria de xerém do que muito ingrato já revelado pelo Fluminense? Então deixa nos comentários, se inscreve, compartilha, tamo junto, saudações Ticolor.